Bolsonaro, para o Brasil, ele já deu errado. O desemprego bateu recorde, era contra, suspendeu e depois reduziu o auxílio emergencial. Gavirinho e dízio estão pela hora da morte e o gás de cozinha, então, nem se fala. Mas para que gás? Os preços e os alimentos não param de subir. Estamos no pior momento da pandemia, sem dinheiro e sem vacina. Mas apesar de todo o esforço do Bolsonaro em nos colocar para baixo, é chegada a hora de dar a volta por cima. Com a volta do auxílio emergencial de R$ 600,00, voltar a cuidar do emprego, fortalecer a Petrobras para os preços dos combustíveis caírem, apoiar a agricultura familiar para o supermercado ficar mais barato e até fé na ciência para voltarmos a ser referência em vacinação. É preciso voltar a investir no povo para reconstruir um Brasil para todos.